As águas de um rio com a área de 3.349.000 quilômetros se transformam em sangue. Milhares de rãs saem desse rio. Uma epidemia de piores ataca a população do Egito, menos dos hebreus. Moscas em quantidade suficiente para escurecer o dia. Epidemia que matou todos os animais dos egípcios, mas não dos hebreus. Feridas em todos, menos nos hebreus. Chuva de granizo destrói as plantações dos egípcios, mas não dos queridinhos de Deus. Milhares de gafanhotos destrói as plantações dos egípcios, que já haviam sido destruídas, mas não as dos hebreus. O dia se transformou em trevas tão densas que quase poderia se sentir com as mãos. Todos os primogênitos do Egito, incluindo os animais, são assassinados a mão do Deus de amor. E por último, o mar vermelho se abre para milhares de hebreus passarem. Mas não os egípcios. Esses sofreram um gigantesco massacre. Eu não duvido que o pai é poderoso o suficiente a ponto de fazer todos esses prodígios. Só duvido muito que ele mataria com requinte de crueldade seus outros filhos, favorecendo um povo exclusivo. Depois é o livro de Urântia que é um livro de ficção. Que fique claro desde agora que o livro de Urântia não foi enviado para desmentir a Bíblia. Ou muito menos para completar seus ensinamentos. Ele apenas relata os fatos como aconteceram. Então não espere encontrar no livro de Urântia explicações exatas sobre como foi que o mar vermelho se abriu. Pois para uma mente minimamente dotada de lógica, após assistir esse vídeo, o Tico vai encontrar o Teco. E juntos vão entender que tanto Moisés descendo o rio em um cestinho, o mar vermelho se abrindo, como as pragas do Egito foram mera criações para exaltar o povo hebreu acima dos outros povos. Como um povo favorito de Deus. Não estou aqui para lhe dizer que é errado acreditar nessas histórias. Eu mesmo assisti a novela de 10 mandamentos sem perder um capítulo. E ainda hoje assisto a novela Terra Prometida, torcendo para as muralhas ruírem e os hebreus passarem rodo nos cananeus. E já passou, né? Agora vamos ter que esperar o desenrolar da história de Ai. Uma coisa é você gostar de uma história de ficção e tirar ótimas lições dela. A outra é acreditar que ela é veídica. Estou aqui apenas para acertar os fatos constantes no livro de Urântia. Sou e sempre serei grato pela Bíblia ter construído minha base espiritual e religiosa. Só que depois que eu li o livro de Urântia, as escamas dos meus olhos caíram. E hoje eu olho para a Bíblia com o mesmo carinho que um estudante do ensino fundamental olha para a sua cartilha da alfabetização. Ele sabe que ainda tem muito o que aprender, mas reconhece que ficar eternamente na alfabetização não lhe ajudará em nada na sua evolução espiritual. Mas vamos falar de Moisés. Moisés era filho de uma mulher da família real com um oficial hebreu, que era a ligação entre o faraó e os hebreus escravizados. Ele possuía as qualidades que derivavam da raça de Adão, misturada a outras raças que resistiam bem às dificuldades daquela época. Se não fosse assim, nunca teriam dado mostras daquela versatilidade e adaptabilidade inusitadas que o tornou capaz de administrar a horda diversificada que finalmente acabou interligada a esses beduínos semitas que fugiram do Egito para o deserto da Arábia sob a sua liderança. Os beduínos no cativeiro dificilmente tinham uma religião digna do nome. Estavam virtualmente sem um conceito verdadeiro de Deus e sem esperanças no mundo. Nenhum líder jamais tomou para si a tarefa de reformar e de elevar um grupo de seres humanos tão desamparados, tão deprimidos, tão desencorajados e tão ignorantes. Esses escravos, porém, tinham possibilidades latentes de desenvolvimento nas suas linhais hereditárias. E havia um número suficiente de líderes instruídos que haviam sido treinados por Moisés como preparação para o dia da revolta e da mobilização para a liberdade, para constituir um corpo de organizadores eficazes. Moisés esforçou-se para negociar diplomaticamente a liberdade de seus companheiros semitas. Ele e o seu irmão entraram em um pacto com o rei, por meio do qual a eles seria dada a permissão de deixar pacificamente o Vale do Nilo pelo deserto da Arábia. Eles estavam para receber um pagamento modesto em dinheiro e mercadorias pela sua longa jornada de serviço no Egito. Os hebreus, por sua vez, entraram em um acordo de manter relações amistosas com os faraós e de não se juntar a nenhuma aliança contra o Egito. Todavia, posteriormente, o rei julgou adequado repudiar esse tratado, dando como motivo a desculpa de que os seus espiões haviam descoberto deslealdade entre os escravos hebreus. Assim, alegou que os judeus buscavam a liberdade com o propósito de ir para o deserto e de organizar os nômades contra o Egito. Moisés, entretanto, não se desencorajou. Esperou a sua hora e em menos de um ano, quando as forças militares egípcias estavam totalmente ocupadas em resistir aos assaltos simultâneos de um forte ímpeto líbio ao sul e de uma invasão naval grega ao norte, esse intrépido organizador conduziu os seus compatriotas para fora do Egito, em uma fuga espetacular noturna. Essa evasão para a liberdade foi cuidadosamente planejada e habilmente executada. E eles tiveram êxito, mesmo sendo perseguidos pelo faraó e um pequeno corpo de egípcios, que foram derrotados pelos hebreus, abandonando muita espilhagem que foram somadas aos saques que essas ordens de escravos fizeram ao escapar na marcha para o seu lar no deserto. Moisés aprendeu sobre os ensinamentos de Melquisedeque, tanto do seu pai quanto da sua mãe, sendo que a comunhão de crença religiosa entre seus pais havia sido a explicação para uma união tão inusitada entre uma mulher de sangue real e um homem que a raça estava no cativeiro. Moisés havia se esforçado para ensinar a esses beduínos a ideia de El Elyon, mas antes de deixar o Egito, ele estava convencido de que nunca iriam compreender totalmente essa doutrina. E assim, deliberadamente, ele assumiu o compromisso de adotar o deus tribal do deserto como o único deus dos seus seguidores. Moisés não ensinou especificamente que outros povos e nações não poderiam ter outros deuses, mas sustentou absolutamente que Yavé estava sobre todos e acima de todos, especialmente para os hebreus. Contudo, ele sempre viveu importunado pela situação desajeitada de tentar apresentar a sua nova ideia e mais elevada da deidade a esses escravos ignorantes, sob o disfarce do antigo termo Yavé, que havia sido sempre simbolizado pelo bezerro de ouro das tribos beduínas. O fato de que Yavé fosse o deus dos hebreus em fuga explica por que eles permaneceram tanto tempo diante do monte sagrado do Senai e por que ali eles receberam os dez mandamentos que Moisés promulgou em nome de Yavé, o deus do Horeb. Durante essa longa permanência diante do Senai, os cerimoniais religiosos dessa adoração dos hebreus, de evolução tão recente, ficaram ainda mais aperfeiçoados. Não parece que Moisés chegaria a ter êxito no estabelecimento do seu cerimonial de um certo modo avançado de adoração, nem em manter o grupo dos seus seguidores intactos por um quarto de século. Não for a pelerupção violenta do Heróbi durante a terceira semana de permanência deles em adoração na sua base. A montanha de Yavé foi consumida em fogo, a fumaça subiu como se fosse de um forno e toda a montanha tremeu muito. Em vista desse cataclismo, não é surpreendente que Moisés pudesse ter imprimido aos seus irmãos o ensinamento de que o deus dele era poderoso e terrível, um fogo devorador, temível e todo poderoso. Agora, por favor, preste muita atenção. Moisés fez um esforço heróico para elevar Yavé a dignidade de uma deidade suprema, quando o apresentou como o deus da verdade e sem uniquidade, justo e reto em todos os seus caminhos. Entretanto, apesar desse ensinamento elevado, o entendimento limitado dos seus seguidores fez com que fosse necessário falar de deus como sendo uma imagem de homem, como estando sujeito ao ataque de cólera, de ira e severidade, e que fosse até mesmo vingativo e facilmente influenciável pela conduta do homem. Sob o ensinamento de Moisés, esse deus de natureza tribal, Yavé, tornou-se o senhor deus de Israel, que o seguiu no deserto até mesmo no exílio, onde ele, de fato, foi concebido como o deus de todos os povos. O cativeiro posterior, que escravizou os judeus na Babilônia, finalmente liberou o conceito em evolução de Yavé, para que assumisse o papel monoteísta do deus de todas as nações. Moisés temia proclamar a misericórdia de Yavé, preferindo assustar o povo com o temor da justiça de Deus, dizendo, o senhor vosso deus, e o deus dos deuses, e o senhor dos senhores, um grande deus, um deus poderoso e terrível, que não faz excepção de pessoas. E novamente, ele procurou controlar os clãs turbulentos, ao declarar que o vosso deus mata quando desobedeces, ele vos cura e vos dará vida quando desobedeces. Todavia, Moisés ensinou a essas tribos, que eles se transformariam no povo escolhido de deus, apenas sob a condição de que guardassem todos os seus mandamentos e obedecessem a todos os seus estatutos. Infelizmente, há pouca coisa registrada sobre o grande trabalho de Moisés, porque os hebreus não tinham nenhuma língua escrita na época do Êxodo. O registro dos tempos e dos feitos de Moisés derivou-se das tradições que perduraram mais de mil anos depois da morte do grande líder. Quando Moisés entregou o comando dos hebreus a Josué, ele já havia reunido milhares de descendentes colaterais de Abraão, Nahor e Ló, e a outros das tribos aparentadas. E a força, já as havia disciplinado em uma nação de guerreiros pastoris, que se autossustentava e parcialmente se autorregulamentava. Com a morte de Moisés, o seu conceito grandioso de Javé rapidamente deteriorou-se. Josué e os líderes de Israel continuaram a abrigar as tradições mosaicas do Deus absolutamente sábio, beneficiente e todo-poderoso. Mas o povo comum voltou rapidamente para as ideias antigas do Eavé do deserto. E essa volta para trás no conceito de deidade continuou a crescer sobre os governos sucessivos de vários sheiks tribais, os conhecidos como juízes. O encanto da personalidade extraordinária de Moisés havia mantido viva no coração dos seus seguidores a inspiração de um conceito de Deus crescentemente amplo. Uma vez, porém, que eles alcançaram as terras festas da Palestina, eles evoluíram rapidamente, passando de pastores nômades a agricultores estabelecidos e bastante sossegados. Nos dias de hoje, Moisés faz parte do grupo dos 24 anciões sobre os assuntos relacionados à Urântia, composto por heróis de diversas gerações do nosso planeta. Conselho esse que ainda não está completo. Ainda há vaga para novos heróis que farão parte da construção da história completa de Urântia. E falando sobre a história completa de Urântia, em breve iniciarei uma série sobre a história de Urântia, onde farei um relato audiovisual completo e sem alteração da terceira parte do livro de Urântia e os seus 63 documentos, repartida em diversos vídeos curtos e sequenciais, porém cada um com seu título próprio, abrindo assim diversas portas de entrada para o livro de Urântia. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.